Música A escola Padre Avelino Canasa visitou a Câmara Municipal na última quarta-feira, confira. Música Dezenove crianças de dez anos foram recepcionadas pelos vereadores professor Alberto do PR e Tico Costa do PP aqui na Câmara Municipal de Campinas. Os estudantes tiveram oportunidade de conhecer como funciona o poder legislativo, toda a estrutura da casa, além de aproveitarem e apresentar demandas aos vereadores. Na oportunidade foi entregue uma carta dos alunos sobre as necessidades do bairro Vila Formosa, onde se localiza a escola Avelino Canasa. Eles nos entregaram uma carta também, onde tem tudo ali o que estão reivindicando, que ainda não está encaminhado, com certeza a gente vai encaminhar ao executivo e cobrar para que isso vire realidade. A visita partiu de um projeto da própria escola. É muito importante para as crianças estarem entendendo o que acontece numa cidade, a importância realmente deles serem ativos, crescerem com essa percepção de cidadania. Nós realizamos um projeto e por isso estamos aqui. O vereador Tico Costa respondeu as demandas e afirmou que muitas delas já foram encaminhadas ao executivo. Fizeram uma pesquisa no bairro e essa pesquisa reflete exatamente o que é a demanda de toda a cidade, então foi uma pesquisa muito bem feita. Os alunos conheceram a presidência, a galeria dos presidentes e das mulheres que já foram vereadoras, além da biblioteca. Leandro adorou conhecer os parlamentares. Ele que muda as nossas cidades, coloca as regras, está muito melhor agora do que antes. E Luiz ficou otimista com as soluções para o Vila Formosa e que vai contar a novidade para a sua família. Eu vou falar que eu conheci os vereadores e que também eles vão arrumar a nossa praça. O vereador professor Alberto e também professor falou da importância dessa aproximação do legislativo com as escolas. É muito relevante que as crianças, que as escolas públicas municipais, estaduais e mesmo as particulares, tragam seus alunos para a casa do povo, para conhecer o poder legislativo, para entender o funcionamento da ordenação legislativa da cidade. É muito importante que as crianças tenham esse contato com a casa, que eles saibam da importância dos três poderes de uma cidade como Campinas. Então, como vereadores, nós ficamos muito felizes em poder acolher os professores, os coordenadores pedagógicos e as crianças. Elas têm a liberdade de se expressar, compreender melhor o processo legislativo e conhecer a casa. Então, tudo isso ajuda demais na construção de cidadania dessas crianças. Elas já estão sendo inseridas nesse processo político e elas passam a ver a política de maneira diferente. E para as escolas interessadas em conhecer a Câmara Municipal de Campinas, ligue para o cerimonial da casa, que é o telefone 3736-1402. E aí E aí